Bom dia, meus amores. Bom dia. Na hora certa hoje, porém eu acordei 5 horas da manhã e tô até agora sentindo dor. Uma dor que vai, uma dor que volta. Uma dor de cólica mesmo, sabe? Parece uma cólica intestinal. Mas aí eu tento ir no banheiro, não consigo, tipo, parece. Eu deito, a dor vem. Aí eu levanto pra ir no banheiro, achando, né, que eu tô querendo ir no banheiro. Chego no banheiro, não consigo fazer nada. Aí eu volto, deito, a dor vem de novo. E, tipo assim, é uma dor bem fraquinha, tipo, dá um incômodo, sabe? Uma cólica. Mas não é dor de parto, parto. Porém, estou com medo. Não tive coragem de acordar o Danilo e contar pra ele que ele é desesperado. Tudo ele quer me ir pra hospital. Mas agora eu que tô ficando desesperada. Socorro. Eu fui dormir umas 2 horas da manhã. Acordei às 5, sentindo dor. Ficou vontade de ir no banheiro. Aí levantava, ia no banheiro, voltava. Ou seja, até agora, quase não dormi. Tô cansada, gente. Aí eu tô aqui sentada, porque se eu deito, eu fico com dor. Esquisito, né? Sei lá, gente. Tô esquisita. Sério, se eu deito, a dor me vem. É só deitar que ela vem. Aí eu tô sentada pra não sentir mais dor. Tchau. E aí E aí Oi meus amores Boa tarde Como vocês estão? Me contem aí se estão bem Como tá sendo o domingo de vocês Tá sendo legal? Tchau